Alô galera, eu sou o cantor Chicó do Vale, o vaqueiro bregueiro do Pará para todo o Brasil Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente Naquela hora eu fiquei tão contente Eu confesso, eu me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém ver o carro vermelho aí pela cidade E uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente Naquela hora eu fiquei tão contente Eu confesso, eu me apaixonei Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém ver o carro vermelho aí pela cidade E uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Na minha frente, um carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém ver o carro vermelho aí pela cidade E uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer